Boa noite, tudo bem? Estamos de volta depois aí do plantão de Natal. Agora para o plantão de Ano Novo. Como é que foi o Natal de vocês? Me contem. Vocês foram do tipo que ficaram quietinhos em casa e respeitaram todas as regras? Ou vocês foram do tipo Neymar com festa para 500 pessoas? Hein? Qual é o seu tipo? O que está com noção ou o que está sem noção? Inacreditável, não é? Já vou começar esse boletim indignada, minha gente. Que absurdo! Você que gosta do Neymar, meus pêsames, é um absurdo o que esse jogador está fazendo. Pelo exemplo, né gente? O que vocês acham? Me contem aí. Neymar fechou um espaço no Rio de Janeiro para festa de 5 dias para 500 pessoas. Segundo a assessoria do jogador, 150. Nossa, que diferença, não é? 500 para 150. Meu Deus. Gente, estamos numa pandemia. Acho que as pessoas não se ligaram ainda. Na verdade, sabe o que é o mais triste? Elas se ligaram sim. Elas entenderam que é uma pandemia. E mesmo assim, elas debocham da nossa cara. Essa é a verdade. Elas estão debochando dos palhaços que estão em casa se cuidando. É isso. Quem concorda comigo aí? Me manda um boa noite, um emoji, uma carinha. Fala que concorda, fala que não concorda. O que vocês acham, gente, dessas festas também do influencer Carlinhos Maia, também, para centenas de pessoas? Hã? Dizem que é fake news que 47 pessoas foram infectadas após a festa do influencer Carlinhos Maia, mas pelo menos três já disseram que foram mesmo. Ou seja, esses imbecis estão causando no meio da pandemia. Tem gente que, eles são influenciadores. E o Neymar ainda é um jogador de futebol. Eles têm que dar exemplo. Eles estão fazendo justamente o contrário. É uma falta de respeito absurda. Eu estou indignada. Como eu disse já nos boletins passados, eu estou exausta. Eu até parei de falar isso nas minhas redes sociais, porque as pessoas estão me achando chata. Eu não quero nem saber. Eu sou chata mesmo, porque eu que estou lidando com o número de mortos do coronavírus todos os dias, gente. Morre, gente, todo dia dessa gripezinha. O que eles fazem? Festa. O que a gente está comemorando mesmo? Nada. A gente não tem que comemorar nada. É um ano de reflexão, não de festa. Maria Isabel Guariclia. Boa noite. Adélia de Lima. Boa noite. Cláudia Kodama e a Tati Soares concordam comigo. Que bom. Não vou me sentindo tão imbecil. Obrigada. Janice Cerqueira. Nabirra. Com um monte de florzinhas aí pra mim. Obrigada. Desculpa, gente, desabafo. É que eu acho um absurdo e as pessoas estão colocando panos quentes. Não dá. Não dá. Sabe? As pessoas apertaram literalmente o botão do nem aí, pra não falar um palavrão aqui. Né? Enquanto isso, gente morrendo, fila no hospital, falta de vaga na UTI. Pode não ser com você, mas é com o seu vizinho, é com o seu conhecido. E daqui a pouco vai entrar na sua casa. Batei, ó. Coronavírus, cheguei. Tá? Maria Francisca de Souza. Boa noite. Gago Tomé. Boa noite. Tayara Ujo. Bem-vindo. Que bom que vocês estão concordando comigo, gente. Maria Francisca ficou em casa. Como qualquer outro dia, festas é um absurdo. Pois é, Maria. Não tô dizendo pra não brindar, né? Um ano que vem chegar, que seja um ano melhor. Não é isso que eu tô dizendo, pra ficar dormindo também em casa. Mas, gente, vamos ter responsabilidade, né? Vamos dar exemplo, né? Isso que eu tô falando dos famosos, né? Que tem a cara de pau, a cara de pau de fazer esse tipo de evento, né? Tem um monte de gente anônima aí, conhecidos meus, que eu vou riscar da minha vida, gente. Porque quem tem atitude egoísta não merece a minha amizade. Eu vou riscar na minha lista pessoas que estão fazendo festa, aglomerando, não estão usando máscara, estão viajando como se nada, absolutamente nada, estivesse acontecendo. Tá? Espera aí, ó. Segunda Andréa Guidastre. Espera aí a segunda quinzena de janeiro, pra vocês verem como é que vai ser um terror. É um filme de terror, gente. A gente já está vivendo a primeira temporada desse filme, e a segunda temporada vem em 2021, porque pessoas imbecis, irresponsáveis, como o Neymar e o Carlinhos Maia, pra citar os famosos, estão fazendo festa. Estão fazendo festa. Em um ano que quase 200 mil brasileiros já morreram. Tá? Sem falar mundialmente. Ufa! Ficou até vermelha, gente, falar essas coisas. Simara Bressani. Boa noite. Olha, gente, tá difícil. Tá fácil, não. Na birra. Tenha dó. Precisamos se cuidar. Ele, como é jogador, teria que ver muitos seguem. Ele poderia dar exemplo. Ele tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo, gente. O cara é milionário. Tá reunindo centenas de pessoas pra fazer uma festa. Que negócio é esse? Se o povo não fala, eu falo. Eu não tô nem aí. Eu já não gostava dele. Agora eu não gosto mais ainda. Eu sou esnobe. Se acha o melhor do mundo. Deus. Vamos ver o que Deus vai dizer pra essas pessoas aí, que vão levar os vírus pra dentro de casa. Pra essas que estão indo na festa, eu não tenho dó nenhuma, não. Que sabem da responsabilidade. Sabem, tá? Agora vão levar pra dentro de casa a mãe, pro pai, pro avó, que ficou quietinho lá. Aí eu quero ver chorar. Sueli Meneghetti. Estou com corona, mas pra ter certeza eu tive que fazer teste rápido e particular e depois de confirmar do final UPA. Nossa, Sueli. Boa recuperação pra você, Sueli. Maria Isabel. Fogo de artifício nem deveria soltar. Com certeza não. Não tem que comemorar nada. Andréia também acha que não é tempo de festa, nem de aglomerar. Egoísmo, né, Andréia? Vanessa Stolfi. Nunca teve uma segunda onda. A primeira acabou. Pois é. Os especialistas, eles divergem em relação a isso, né? Mas no Brasil não foi caracterizada mesmo uma segunda onda, né? A primeira onda, quando acaba, os números de infectados e mortos vão lá embaixo. Aqui no Brasil, ele se manteve sempre em alto. Ele baixou um pouquinho aí em setembro, outubro, começo de novembro, antes das eleições, né? Ele baixou, depois ele subiu de novo. Então, não caracteriza uma segunda onda. Mas eu acho que o nome aí não importa muito. O que importa é que tá feio o negócio, gente. Tá feio. Por atitudes como essas que eu citei. Essas festas. Festas particulares, aglomerações, bailes funk. Meu Deus do céu, gente. Quanto baile funk. Várias baladas pra pessoas de classe alta aqui no Grande ABC também abertas, escondidinhas. Nossa Senhora, gente. Olha. É lamentável. É lamentável. William Chuck, boa noite. Ai, gente. Desculpa o desabafo, mas vocês devem concordar comigo, eu acho. Não dá, né? Vamos ao boletim, então, as informações. Amanhã, no caderno de sete cidades, a Flávia Curotori fez uma reportagem sobre os testes de COVID, né? Com esse aumento de casos aí, tá praticamente impossível você fazer um teste com resultado rápido, em 48 horas. Aquele do PCR, que é o do cotonete no nariz. Esse é o mais preciso, que é o recomendável. Sem contar que você precisa ter algum sintoma pra fazer esse teste dentro dos hospitais. Se não, você tem que pagar a particular e custa uns 300 reais e demora uns 5 dias. Até lá, já, o coração já parou de nervoso, né? Pelo menos eu sou, assim, ansiosíssima. Sabe quantos por cento, gente, a região do Grande ABC testou pra COVID desde o início da pandemia? Lembrando que a reportagem completinha vai estar na edição de sete cidades de amanhã. Não perca, tá? Conversão do nosso site, nossas redes sociais. Foram apenas 12,65% de toda a população. São sete cidades. 12,65% das pessoas dessas sete cidades foram testadas desde março, início da pandemia. Isso é um número muito baixo. Muito baixo. Contando que esses 12,65%, a pessoa pode ter sido testada duas a três vezes também, tá? Então, muito pouco a testagem aqui. William Chuck, como a gente denuncia um bar, tem que ir no site da sua prefeitura, não sei que cidade você mora. No site de todas as prefeituras aqui do ABC tem um número lá. Se não, liga pra polícia mesmo, 90. A Andréia, olha só o depoimento da Andréia, gente. Depois o povo vai chorar. Eu perdi duas pessoas da minha família. Pessoas que estavam dentro de casa. Vocês ouviram? E lutaram numa UTI por 28 dias. Pessoas que estavam dentro de casa. Quem que levou essa Covid pra lá? Coloquem a mão na consciência, gente. Por favor. Por favor. Eduquem os seus jovens. Não deixem os seus filhos saírem pras baladas. Não deixem eles irem pras festas. Não deixa. Sobre os testes, né? Então, foram 353 mil e 87 testes. 353 mil testes nas sete cidades do grande ABC. E esse percentual aí de 12,65, gente, é menor do que foi registrado em todo o estado de São Paulo. Que foi de 15,3%. E no país, que foi de 13,5%, segundo o IBGE. Tá bom? Então, é muito pouco. Desde o início, né? Falou-se em testagem em massa. O quanto era importante que isso acontecesse. E aqui no Brasil, no São Paulo e também no grande ABC, isso não aconteceu, tá? Então, isso também é lamentável. Lamentável. Patrícia Félix. Em Santo André, não fez o teste em casos. Pois é. Tá muito difícil fazer a testagem, gente. De verdade. Os hospitais estão cheios. A demora pra sair o resultado tá grande, porque a demanda tá alta. Por enquanto, nenhuma das sete prefeituras tem mais, aí no cronograma, as testagens em massa, em vigor, tá? Santo André, São Caetano e São Bernardo foram as cidades que mais testaram. E que testaram por grupos, né? Foram testados comerciantes, depois funcionários da segurança, e aí foi. Mas aquele testinho do sangue, tá? O PCR, não. São Caetano já citou que vai atrás do teste PCR em massa aí pra população também. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Mas por enquanto tá muito difícil. E sem saber o teste, sem saber o resultado, também fica muito difícil. Porque tem gente que não tem sintoma, né? Uma pessoa sintomática. Então, nem faz o teste aí. Ou o vírus já entrou no corpo, a pessoa se recuperou, nem sabe que pegou. Só que neste meio tempo, ela pode transmitir. Depois eu vou falar sobre o caso do Papai Noel, gente. Não sei se vocês viram. É aterrorizante. Patrícia disse que a prefeita não autoriza a testagem. Só particular, né? Patrícia, conta aí pra mim. Como é que tá a questão dos planos de saúde, gente? Quem precisou fazer teste aí, o plano de saúde autorizou ou não? Me contem. Janice Serqueira, boa noite. Francisca Nobre. Vamos lá. Vamos aos números, gente, do coronavírus no Brasil. Como eu disse no começo aí do boletim, já são quase 200 mil. São 191.570 mortos no Brasil. 431 nas últimas 24 horas. 7.504.833 casos. São 20.548 nas últimas 24 horas. Em São Paulo, atingimos ao número de 45.902. 1.427.752 casos, tá? O número de novos casos de Covid em dezembro no estado de São Paulo, gente, é seis vezes, seis vezes maior do que do início da pandemia. Em dezembro, já foram registrados 186 mil novos casos contra 28.600 de fevereiro a abril, tá? O número de mortes, gente, no estado de São Paulo é de 60% maior, comparando, então, de dezembro ao início da pandemia, 60% maior. Muita gente tá morrendo, muita gente. E não é só gente velha, não, tá, gente? Não é só gente idosa, não. Muito jovem, tá? Tá morrendo. Tem comorbidades. Zero. Grande ABC, quem quiser saber da sua cidade aí, é só deixar nos comentários que eu leio pra vocês, tá bom? Grande ABC, nós chegamos aos 98.088 casos. 98.088 casos. Foram 395 positivados nas últimas 24 horas. E 3.448 mortos foram 16 nas últimas 24 horas. Eu já sei que a Anabirra aí vai pedir Santo André, então eu vou me adiantar, Anabirra, e vou falar Santo André pra você... Eu sei que você gosta de saber, vamos lá. Santo André, 28.716 mortes, 5.110 suspeitos, 840... Desculpa, 28.716 casos em Santo André, tá? 849 mortos e 25.824 recuperados na cidade de Santo André. Vamos lá. Quem mais quer saber de alguma cidade aqui, é só me perguntar, tá bom? Vamos ver o evento da Tati Soares. Olha, peguei Covid e tive muita burocracia no convênio pra realizar o meu exame. Me disseram que tinha que esperar de 3 a 7 dias pra realizar o teste. Tati, em 7 dias o vírus já entrou, já saiu e você já tá bem. 7 dias pra quem tem Covid é muita coisa, concordam? 7 dias é muita coisa. Então, os números são esses, se vocês quiserem ir de alguma cidade, é só perguntar aí, tá? Vamos ao próximo assunto. Vamos ver aqui a Anabirra. Minha cunhada foi fazer exame pelo plano de saúde e não conseguiu. A gente acaba desistindo, né, de fazer pelo plano e tem que pagar 300 reais pelo menos aí, gente. É muito caro. Boa noite. A Edna quer saber de Mauá. Vamos lá, Edna. Mauá. Mauá, nós temos 8.154 casos em Mauá, né? 4.805 suspeitos, 413 mortes confirmadas e 7.741 recuperados na cidade de Mauá. Imagina, Anabirra, você merece. Oi, Tati, você é de Itacoaquecetuba, bem-vinda. Que legal. Eu só tenho os números das 7 cidades do grande ABC, tá bom? Mas a prefeitura de Itacoaquecetuba, com certeza, tem os números lá. Olha, vamos lá. Então, gente, sobre vacinação agora, né? Como que a gente vai sair de todo esse pandemônio aí? Vacinação. A vacinação no Brasil, como vocês sabem, está atrasada. Nós ainda não temos um plano de vacinação efetivo. Aliás, nós não temos nenhuma vacina autorizada pela Anvisa em território nacional por enquanto, tá? O nosso presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso no fim de semana e também hoje, gente. Ele disse o seguinte, perguntaram pra ele como é que ele se sentia vendo os outros países do mundo já vacinando. Muitos outros já na segunda dose da vacina e a gente zero, né? Ele disse o seguinte, olha. Ninguém me pressiona para nada, tá? Entre mim e a vacina tem uma tal de Anvisa, que eu respeito e não estou querendo respeitar, argumentou. Ele disse, gente, na verdade, que não dá nem bola pra isso, tá? Sobre o Brasil estar atrasado. Hoje ele disse que nenhum dos quatro laboratórios pediu autorização pra Anvisa, Então, não, quem tem que vir atrás, na verdade, são os laboratórios e não ele atrás da vacina. Enquanto isso, o vice-presidente, o Hamilton Mourão, testou positivo pra Covid, tá? É assim que as coisas funcionam. Janice Serqueira, Ribeirão Pires, vamos lá. 3.019 confirmados, Janice, 64 suspeitos, são 114 mortes e 2.023 pessoas recuperadas em Ribeirão Pires do coronavírus. Aí, mesmo sem o aval da Anvisa, mas Coronavac chegou hoje em São Paulo. Gente, já temos aqui no estado de São Paulo milhões de unidades da Coronavac, que é feita em parceria com a farmacêutica chinesa, com o Instituto Butantan do estado de São Paulo, tá? Hoje, chegaram 500 mil doses dessa vacina e o lote importado da China é composto por doses já prontas para aplicação. Na quarta-feira, dia 30, está prevista a chegada de mais uma remessa. 1,5 milhão de unidades, gente, o que totaliza aí no estado de São Paulo 11 milhões de doses da Coronavac. Só falo com detalhe, a Anvisa liberar. Bom, é que se a Anvisa liberar, São Paulo vai ter preparado, porque já tem todas essas doses. Não vai precisar esperar chegar, ter seringa, ter não sei o quê. Já vai estar pronta para a pessoa levantar aqui a camisa, a blusa, jaqueta e levar a picada, tá? Então, o que a gente tem que fazer é torcer para que a Anvisa libere essa vacina ou qualquer outra que seja eficaz para que a gente tome logo, tá? Lembrando, gente, que demora meses para que essa vacina faça efeito. A gente vai ter que continuar usando máscara. O ideal é que 75% da população seja vacinada para que o vírus realmente se enfraqueça, tá? Então, 2021, gente, atenção total. O Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, disse o seguinte hoje. Abre ação. Chegamos ao fim de 2020 com 11 milhões de vacinas em solo nacional, garantindo o compromisso do Butantan em viabilizar o imunizante. Assim que a registrada pela Anvisa possa ser iniciada a vacinação. A previsão da vacinação com a Coronavac aqui em São Paulo é 25 de janeiro. E o Estado não muda essa data, tá? Nem com todos os percalços aí, 25 de janeiro, por enquanto, está mantido o início da vacinação com a Coronavac aqui no Estado de São Paulo. A fase 3, né, que foi a última e reuniu 13 mil voluntários em 16 centros de pesquisa. A gente está esperando a Anvisa liberar. É isso. Não tem muito mais o que fazer, tá? Torcer, né, para que dê o certo. Isso sim. Na birra, o presidente tinha que fazer alguma coisa. Afinal, ele está lá e ganha muito para não fazer nada e nem cobrar os laboratórios. Ele representa todos os brasileiros, não é, na birra? Então, eu acho que ele tem essa responsabilidade. A Cláudia acha que o presidente também não está nem aí para a população. É muito triste, gente. Eu tenho vergonha, de verdade. Eu tenho vergonha. Ai, vamos em frente. Olha só. A legislação, gente, que determina um prazo de 72 horas, ou seja, 3 dias, para que a Anvisa analise a autorização da vacina contra a Covid, vai perder a validade no dia 31 de dezembro, né? Então, criou-se uma lei para que a Anvisa, depois de autorizar 72 horas já, depois tinha só 72 horas para analisar e um pedido de autorização a essa lei, ela vai expirar no dia 31 de dezembro. Então, vai precisar ser feita uma nova lei para que isso seja passado para 2021, tá? Também tem essa questão de lei que é super difícil e super complicada. Por outro lado, no Rio de Janeiro, a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, é um laboratório ligado ao registro da vacina da AstraZeneca, que é da Oxford, tá? O imunizante é a principal aposta do governo, aliás, para combater a pandemia. A Fiocruz disse que pretende entregar 210,4 milhões de doses no país ao longo de 2021, soma para vacinar mais de 105 milhões de pessoas, ou seja, metade da população brasileira, tá? Então, se a Coronavac ainda não foi liberada, a AstraZeneca também não foi liberada ainda, mas são duas vacinas importantes aí que o Brasil está esperando para poder receber o aval da Anvisa. Sobre a obrigatoriedade da vacina, gente, aqui também está sendo discutido isso, quem não der vacina vai ser obrigado a tomar, ou quem não tomar a vacina vão ter consequências. Sabe como é que está sendo feito na Espanha, gente? Hoje a Espanha anunciou que vai fazer um cadastro das pessoas que se recusarem a tomar vacina da Covid e vai compartilhar este cadastro, gente, em todos os países da União Europeia, tá? Os dados ficarão sob sigilo, mas os governantes dos países da União Europeia vão saber quem foram as pessoas que se recusaram a tomar a vacina da Covid. Vai ser tipo uma espécie de lista negra aí. O que vocês acham disso? Vocês acham muito radical? Acham que o Brasil tinha que tomar medidas assim? Por exemplo, não se vacina, não pode matricular o filho na escola? Ou não se vacina, não pode viajar? O que vocês acham disso? Acham que aqui funcionaria uma medida assim ou não? Ainda sobre a nova cepa do coronavírus, né? Que já foi provada aí que ela é muito mais contagiosa. Ela até pode não dar a forma grave da doença, né? Ela é um pouco mais fraca, mas ela é mais contagiosa. Que infectou aí o Reino Unido. O Brasil fechou, né? A vinda dos voos de todo o Reino Unido para o Brasil e para tentar conter o avanço dessa nova cepa aqui no Brasil também, tá? Então, isso está dando muito problema aí com brasileiros que estão querendo voltar para casa, estão precisando voltar para casa e não estão conseguindo. Você conhece alguém assim? Por enquanto, a determinação é que nenhum voo do Reino Unido pouse no Brasil, gente. Também é bem complicado isso, a questão dos aeroportos, né? Barreira sanitária. Mas é importante uma medida, sim, também para essa nova cepa não invadir o país. O que eu acho que já aconteceu. Porque é impossível. As pessoas não pararam de viajar. Um monte de gente aí, ah, em hotel na Bahia, em resort. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá. Estão quietinhos, gente. Comentem comigo aí para não ficar falando sozinha, por favor. Agradeço. Sobre a questão do Papai Noel, que eu disse, né? Antes de ir no meio do boletim, vocês terem um exemplo de quanto é contagioso esse vírus, gente. Olha o exemplo. 18 moradores de um asilo na Bélgica morreram após receberem a visita de um Papai Noel. Papai Noel, obviamente, que não sabia, não tinha sintoma nenhum que estava com coronavírus. Ele começou a ter sintoma no dia seguinte que ele foi ao asilo. Mas já era tarde demais, gente. 121 pessoas no asilo pegaram o coronavírus. 36 funcionários. E, por enquanto, 18 pessoas já morreram. Eles estavam de luvas, eles estavam de máscaras. Mesmo assim, o vírus contaminou. Para vocês terem uma noção da potência deste vírus. Uma história que dá muita pena. Muita pena, porque, obviamente, essa pessoa vai se sentir culpada para o resto da vida dela. Né? Mas foi um risco que o asilo correu. Foi um risco. Eu vou terminar este boletim hoje com um vídeo, tá, gente? De uma música lançada pela ONU aí. Para dar um pouco de esperança, né? Porque eu chego metendo o pau aí no jogador. Mas teve um outro jogador que teve uma outra boa ideia. E deu um bom exemplo. Já vou falar para vocês. Antes disso, eu vou dar rapidinho um giro aí no que aconteceu no Grande ABC. O prefeito eleito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou, gente. A Silvia Greco, a mãe do Nicolas aqui, de Santo André. Para quem não sabe, é aquela mãe que narra os jogos do Palmeiras para o filho com deficiência visual. Ela foi selecionada aí para o prefeito Bruno Covas para ser... Ela vai ser secretária de pessoa com deficiência de São Paulo. Eu entrevistei a Silvia e o Nicolas logo quando apareceu essa história. Ainda no meu programa no estúdio. Que saudade, né, gente? O diálogo diário. E é uma história de arrepiar. É linda. É emocionante. E a Silvia agora vai ser secretária lá de São Paulo, do prefeito reeleito Bruno Covas, gente. Olha que incrível. A Cláudia acha que no Brasil não vai ter lei porque o nosso presidente é o que não dá exemplo. Pois é. Maria, também essa gente não sossega o faixo com tantas viagens. Caso seja sem grandes necessidades. O pessoal não quer ficar em casa não, viu, Maria Francisca? Todo mundo viajando. Aí leva o vírus aqui de São Paulo para um aviãozinho particular, né? Que é a gente com grana, claro. Porque as pessoas pobres estão em casa, no máximo, reunindo as pessoas, baile funk. Mas o povo é com grana que está pegando o jatinho particular, está indo viajar para um resort. E posta foto, gente. E posta foto. Posta foto. Meu Deus do céu. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Sair de todas as redes sociais por um tempo? Porque, ó, isso está minando a minha mente. Vou focar só em vocês aqui, que vocês são maravilhosos. Vocês me dão exemplo. Nossa, eu adoro falar com vocês. A Silvia de Mauá. Isso mesmo, Nabi. Ela é de Mauá e moradora agora atualmente de Santo André. Então, é um pessoal aí que representa o ABC em São Paulo. Gilvã Viana. Boa noite, tudo bem? Pois é, ele estava de... Depois você procura as fotos hoje. O Gilvã, ele estava de máscara e estava com luva. E mesmo assim, o Papai Noel passou o vírus. E por enquanto, 18 moradores do asilo morreram nessa festa de Natal aí complicada. Estou pedindo aqui para o Yuri, que trabalha com a gente nos bastidores. Mandei o link aí para ele colocar a foto do Papai Noel para vocês verem. que ele estava realmente protegido, gente. E mesmo assim, não rolou. Não deu certo. Daqui a pouquinho, o Yuri coloca para vocês verem aí. Vera e a Lúcia Marconato. Boa noite, Vera. Como vai? Tudo bem? Olha lá, o Yuri vai colocar, gente. Papai Noel. Aconteceu num asilo na Bélgica, tá, gente? E ele vai colocar ali a foto. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Papai Noel de luva, de máscara. Ele estava até de barba ali, ó. A funcionária que foi com ele ali do lado, também de luva, também de máscara. O máximo que eles fizeram ali, ó, foi tirar foto. Mas já não teve distanciamento de um metro e meio ali, né? Então, o vírus conseguiu passar para os velhinhos, gente. Que tristeza, pelo amor de Deus. Que história. Essa história é para a gente saber a potência desse vírus. Para não menosprezar a capacidade desse vírus, gente. Difícil, né? Imagina a família desse pessoal. Estava tranquilo lá, com o parente internado, lá na casa do idoso. E aí, óbvio, gente. Foi uma ação boa, né? Que eles quiseram que trouxesse um pouquinho de alegria para esses idosos. Com certeza, não foi pensando em passar o vírus. Não foi de propósito, tá? Mas é só para vocês terem um pouco da noção do quanto é perigoso. Agora, festa do Neymar é de propósito. Festa do Carlinhos Maia é de propósito. Eles estão assumindo um risco absurdo. Depois não digam que as pessoas não falaram, não alertaram, tá? Infelizmente, gente, eu também tenho que dar essa notícia, que é um absurdo. A quantidade de casos de feminicídio que aconteceram nos últimos dias no Brasil é alarmante, né? Muitas mulheres foram mortas pelos ex-companheiros, principalmente que não aceitam termos do relacionamento. Homens, o que passa na cabeça de vocês? Só porque a pessoa não quer estar mais junto, você vai e mata. Covardes. Covardes. Viviane Amaral, Thalia Ferrar, Evelaine Ricardo, Lone de Almeida, Ana Paula dos Santos, Aline Anes. São algumas das mulheres que foram mortas pelos ex-companheiros nesses últimos dias. Teve uma tentativa de feminicídio em Santo André, no sábado. E teve também um feminicídio que o corpo foi... Que o caso foi encerrado hoje em Ribeirão Pires, tá lá no nosso site. O homem matou a mulher, a ex-companheira, chamou um carro de aplicativo e ameaçou o motorista se ele não ajudasse a desolvar o corpo em Ribeirão Pires. Tá? Feminicídio. Dados do Ministério da Família Mulher e dos Direitos Humanos, disponibilizados na semana passada, mostram que de todos os 2.446 chamados originários das cidades do Grande ABC entre janeiro e junho de 2020, 42% denunciavam violências e violações dos direitos ocorridos em ambientes domésticos. E durante a pandemia a coisa só piorou, que aí a mulherada não pôde sair de casa, a mulherada ainda ficou mais presa e morta, né? Silenciada aí por esses covardes, esses fracos, esses covardes, homem covarde. Terminou o relacionamento, gente, segue a vida. O que é isso? A juíza ainda no Rio de Janeiro que foi assassinada na frente das três filhas pequenas, no dia de Natal. Que negócio é esse? Pelo amor de Deus. Rosa Flor Floriano, boa noite. Vocês perceberam que hoje foi um vídeo de desabafo, né, gente? Vocês são melhor que terapia pra mim, eu peço licença pra poder ser quem eu sou de verdade com vocês. Eu passo as notícias, mas eu também não tenho como não me indignar com algumas situações. Eu tenho dó, sabe de quem, gente? Os profissionais da saúde, eles estão exaustos. Eles estão cansados de cuidar da gente. E a gente não tá nem aí. A gente não tá nem aí. Né? Então, a minha indignação é pra reforçar e que vocês se cuidem, gente. Por favor, não abram a guarda ainda. Não é o momento. Se Deus quiser, no fim do ano que vem, a gente vai poder comemorar com o Segurano. Mas por enquanto, não. Eu gosto muito de vocês. Por favor, não abram a guarda. Tá bom? Eu vou terminar o boletim aqui com um vídeo, então, gente. Como eu disse, o Neymar não dá exemplo nenhum. Um outro jogador participou de um projeto bem bacana, tá? Foi idealizada pelo cantor, o Afonso Nigro, em parceria com o Dani Alves, tá? Que hoje atua no São Paulo e teve passagens pelo Barcelona e pelos PSG. Eles participaram de um projeto que chama Verificado. É uma iniciativa da ONU, da Organização das Nações Unidas, que desenvolve ações aí em resposta da Covid, com foco em ciência, soluções e solidariedade. E aí, ele uniu 16 artistas que fizeram um clipe de uma música que chama Avião. E ela foi lançada hoje nas redes sociais. Já tá no meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, gente, é arroba Marquinhos e Belli. E Belli com dois Ls e I. E agora a gente também vai passar pra vocês aqui, além do Afonso Nigro, nós temos o Alejandro Sanz, o Carlinhos Brown, Daniel, o Di Ferreiro, o Fábio Júnior, Caê Guajajara, Caê Guajajara, desculpa, que nome difícil, né? Marcos e Bellucci, Nando Reis, a Roberta Miranda, o Rodrigo Faro, o Rogério Flauzino, a Sandra de Sá, o Tiago Abravanel e também o Victor Clay. Essa música fala sobre esperança, sobre solidariedade, sobre empatia, sobre resiliência. É tudo que a gente precisa agora pra seguir felizes e sobreviventes a esse vírus. Então, eu termino este boletim, comecei indignada, mas termino mandando um pouquinho de esperança pra todos vocês. Lembrando que amanhã a gente ainda tem boletim e também, na quarta-feira é o nosso último boletim de 2020. Então, por favor, estejam por aqui pra me fazer companhia, pra comentar as coisas com a gente. Amanhã e na quarta-feira ainda, depois, a gente vai entrar no plantão de Ano Nuno, tá bom? Então, gente, vamos ver o clipe juntos aí. Obrigada pela companhia e até amanhã. Para tudo e presta atenção que eu vou lhe dizer A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer A gente vive lado a lado, está separado por um celular Mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar, é só acreditar Então abrace quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito abraço apertado Manda um beijo, carinho Hoje mesmo, esse ano Que essa vida é um avião Passa bem Para tudo e presta atenção Eu vou falar mais uma vez Chegou a hora de recomeçar tudo que já se fez Sem nunca perder a esperança De ver todos juntos no mesmo olhar Pra reconstruir o futuro Vencendo o presente que já vai passar Vem recomeçar É só acreditar Então abrace quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito abraço apertado Manda um beijo com carinho Hoje mesmo Hoje mesmo é um avião Hoje mesmo é um avião Hoje mesmo é um avião que passa voando Então abraça quem tá sempre do seu lado Aproveite esse momento que já já vai ser passado A esperança é feito abraço apertado Manda um beijo com carinho Hoje mesmo, esse ano Essa vida é um avião que passa voando 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 Passa voando